DJ Rio do Marlé E ela bota pra picar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história Você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente E ela bota pra picar Vem pra cá, vem dançar Olha cuidado com essa cobra Cuidado com a serpente menino Cuidado com a cobra hein Cuidado com a serpente aí vai 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 Cobra, 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 cobra Vai te ficar uma cobra, cobra, cobra Olha a cobra aí A cobra, 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 cobra Ela vai te ficar uma cobra, cobra, cobra Cuidado hein Ela vai te ficar Um amor especial pra meu parceiro Jesus Corroseiro Meu parceiro sete Eu vou contar uma história Você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente E ela bota pra picar Vem pra cá, vem dançar Eu vou contar uma história Você vai se amarrar Vem pra cá, vem dançar É uma história de uma serpente E ela bota pra picar Vem pra cá, vem dançar Agora cuidado com essa cobra Cuidado com a serpente aí Cuidado com essa cobra, cobra Cobra, cobra, cobra Cobra, 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 ela vai te ficar Cobra, 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 cobra Cuda com a serpente, hein Se ela pica, você morre A cobra, 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 ela vai te picar Um abraço especial, o barcelo Wellington Fernandes De União de Alis Uma cobra, 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 cobra Ela vai te ficar, uma cobra, cobra, cobra Cuida até essa cobra, esse neto Uma cobra, 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 cobra Ela vai te ficar, uma cobra, 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 cobra Uma cobra, 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 cobra Ela vai te ficar, uma cobra, 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 cobra Uma cobra, 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 cobra Ela vai te ficar, uma cobra, cobra, cobra Ela vai te ficar Em nome de Zé Silcedez O Pássaro Negro de Lago Alegre Em nome de Johnny Cell Um abraço especial, nosso amigo Raimundo O Boa do Jacaré Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Um alô especial pra Flancube Loucos por VIP Alicélia, Mauricélia, Marcos Pinto e Laércio Eu beijei na boca dela E foi gostoso assim Ficatiçando meu fogo E revolando pra mim Eu beijei na boca dela E foi gostoso assim Ficatiçando meu fogo E rebolando pra mim E ela de mim E saia, vem curtindo Chega me paquerando Eu arranjando o nó Um dedinho na boca Ela dá um sinal Eu de cá fico olhando Façando mal Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha Beijo na boquinha, ela tá querendo Eu beijei na boca dela e foi gostoso assim Fica atiçando o meu fogo, vem rebalando pra mim Eu beijei na boca dela e foi gostoso assim Fica atiçando o meu fogo, rebalando pra mim E ela de mim sai, eu venho curtindo o forró Chega me paquerando, eu arroçando o nó E com o dedo na boca ela dá um sinal E eu de longe olhando, passando o mal Beijo na boquinha, beijo na boquinha, beijo na boquinha Ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha, beijo na boquinha, ela tá querendo Beijo na boquinha, beijo na boquinha, beijo na boquinha, ela tá querendo Segura o baixinho, segura o baixinho, chingletinho Agora você pega a sua gata lá no meio do salão Segura ela bem enrochadinho, bem mais racinho, vai, vai, vai E beijo na boquinha, beijo na boquinha, é dançar forró beijando, viu? E beijo na boquinha, ai, ai, no delícia Um beijo na boquinha, 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 um beijo na boquinha Isso é forró VIP, um alofão especial pro meu parceiro Alex, de Chapadinha Maranhão Se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver E o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer, se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver E o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer, é curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira É curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira Um alofão especial pro meu parceiro Carlin, MC Modas Multimarcas Se liga aí, venha pra cá se balançar, você vai ver E o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer, se liga aí, venha pra cá, vem balançar, você vai ver E o piseiro vai até amanhecer, nessa pegada você vai se envolver Então vem cá mexer, é curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira É curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira É curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira É curtição, é pegação, é piseirão, é porrazão, fim de semana inteira E se quiser é só chegar, venha pra cá, venha mexer, não fique de bombeira Quer aprender uma nova dança, então liga nesse som Venha dançar com a gente, aí tá bom Eu quero dançar com essa gata envolvente Venha comigo que o negócio aqui é diferente Então venha só que eu vou te ensinar a fazer Bota o bumbum para cima e vem, vem Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Isso é porra viver Quem aprender uma nova dança, então liga nesse som Venha dançar com a gente, aí tá bom Eu quero dançar com essa gata envolvente Venha comigo que o negócio aqui é diferente Então venha só que eu vou te ensinar a fazer E botar o bumbum para cima e vem, vem Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Abraço especial meu parceiro, Aguinaldo Vem comigo Balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum, balança o bumbum Abraço meu parceiro, Renatinho Teclas, em cartas novas, ganhais Vem comigo E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto Todo mundo balançando, sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver quem vem primeiro E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver quem vem primeiro E bate pra lá, bate pra cá E dança bem pra mim Bate pra lá, bate pra cá Vem balançando Vem Bate pra lá, bate pra cá E dança bem pra mim Bate pra lá, bate pra cá Vem balançando E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto Todo mundo balançando Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver quem vem primeiro E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver quem vem primeiro E quando eu chego no forro, a galera chega junto Quero ver quem vem primeiro E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto E quando eu chego no forro, a galera chega junto E dance pra lá, bate pra cá E dance, vem pra mim Bate pra lá, bate pra cá Vem balançando, vem Bate pra lá, bate pra cá E vem, vem pra mim Bate pra lá, bate pra cá E bate pra lá, bate pra cá E dance, vem pra mim Bate pra lá, bate pra cá Vem balançando, vem Bate pra lá, bate pra cá E dance, vem pra mim Bate pra lá, bate pra cá Vem balançando Isso é farro, vem Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Já chamei a mulherada, hoje a festa é na piscina Fui nascer beijadelada, e a galera entrando clima Todo mundo tá dançando, ao som do meu paredão Chegou o fim de semana, e agora é só condição Vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Chegou o fim de semana, e a galera entrando clima Vou nascer, bora, quer forró, bíblia, 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 bíblia Abraço meu parceiro, Leandro Dias Jean-Bretti Dias, DJ Dias Município de Miguel, abriu, bíblia, bíblia Eu vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Eu já somei a mulherada, já peço na piscina Muita cerveja olhada, e a galera entrando clima Todo mundo tá dançando, ao som do meu paredão Chegou o fim de semana, e agora é só condição Vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Eu sigo a mulherada, tá no meu paredão Quero ver, se forró, vim, bebe Abraço meu parceiro, Leandro Brito Se forró, vim, beba, vim, barra, seu legal Vamos, homicídio Eu já somei a mulherada, hoje a peça é na piscina Muita cerveja gelada, e a galera entrando clima Todo mundo tá dançando, ao som do meu paredão Chegou o fim de semana, agora é só E vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, eu tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou gastar, não quero saber Tô largado, eu tô solteiro, e o bolso cheio de dinheiro Se forró, vim, bebe Em nome de peixaria e frutaria, meu parceiro é de mais do peixe Vem comigo Esse é forró, vim, bebe Gravando seu Alume 7 Em nome de Idec, Celulares, José de Freitas, Piauí Amor, eu só quero o teu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Nada vale a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no ombreu Debaixo do teu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se a sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se a sede, se ele quer de nós E amor, eu só quero o teu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E nada vale a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no ombro Debaixo do teu edadom Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se o silinho não mata Se o ser de ser e quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se o silinho não mata Se o ser de ser e quer de nós Bola chegando, tem sucesso Aê! Se forró vive Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem venceira A gente chama na pressão O swing é de verdade Vem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem venceira A gente chama na pressão O swing é de verdade O swing é forró vive Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo A galera do interior É foda Bora tomar uma Vem assim A galera do interior É foda Respeita meu povo Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo A galera do interior É foda Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo Fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e tem o seu valor A gente não tem penceira, a gente chama na pressão O som é de verdade, de verdade Vem vendo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita e tem o seu valor A gente não tem penceira, a gente chama na pressão O som é de porra, baby E a galera do interior É foda, bora tomar uma Vem, que a galera do interior É foda, respeita meu povo E a galera do interior É foda, bora tomar uma Para o quê? A galera do interior É foda, respeita meu povo Yeah, yeah Cê forro, baby Máximo a riqueza, senhor Isso é porra, baby Alô meu parceiro, anão de divulgações É pra tocar no paredão A vaquejana começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão Copo na boca E o vaqueiro capa louca Mas vou ler quem vai pegar Torreta onde não importa Ou chama na canhota Puxa logo a mão e torta Ai, vinha quem errou Ô, novinha Passai logo desse pressão Mota aqui no meu cavalo Ô, bola, vem, vem, vem Ô, monta logo, vai Ô, monta logo, vai Ô, vai quicando revolando No galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai Ou vai quicando, revolando No galope do papai Com abração especial pro nosso balé VIP De Terezinha Piauí O balé mais dançante Do Piauí do Maranhão A baquejada começou e o paretão tocando As meninas tudo me olhando Querem dormir com o estrago celular Manda a mão e o copo na boca E o vaqueiro caparou Gamaçole quem vai pegar Toregando e não me importa Vou chamar na canhota Vou chamar na mão e dó Vinha quem errou Ou não vinha Vou sair logo desse empresário Vou tá aqui no meu cavalo Bora lhe fazer amor Monta logo vai, ou monta logo vai Ou vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai Ou vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai Ou vai quicando, revolando No galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai Ou vai quicando, revolando No galope do papai E pra cantar comigo O meu amigo, o meu amigo Mutchai Eita beleza Valeu meu parceiro K5, porra, VIP Essa menina quer Quer ficar comigo Então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Essa menina quer Quer ficar comigo Então eu vou, eu vou Atrás do meu amor Passa pra frente Eu vou atrás Vou te mostrar como se faz Passa pra frente Eu vou atrás Vou te mostrar como se faz Passa pra frente Eu vou atrás Vou te mostrar, encaixa, encaixa, essa menina Encaixa, encaixa, essa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Encaixa, encaixa, nessa menina Comigo senhor! Essa menina quer, quer ficar comigo Então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Essa menina quer, quer ficar comigo Então eu vou, eu vou, atrás do meu amor Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como se faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como se faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar como se faz Passa pra frente, eu vou atrás Vou te mostrar, encaixa, encaixa, essa menina Essa menina encaixa, encaixa Nessa 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 menina encaixa Nessa menina encaixa, encaixa Nessa menina 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 encaixa Eu tava no pincel Eu tava no pincel Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Todo mundo se para O abraço especial dos nossos parceiros Do grupo de ouro de Coelho Neto Maranhão O abraço especial do parceiro F Silva De Coelho Neto Eu tô trazendo a novidade Todo mundo vai gostar Todo mundo se sacode Todo mundo vai balançar Tô trazendo a novidade Todo mundo vai gostar Todo mundo se sacode Todo mundo vai balançar Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Todo mundo se para Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Balança, 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 bolinha Todo mundo sem parar Um abraço especial, galera do Forrado Monte Balança, balança, balança a bundinha Todo mundo sem parar Balança, balança, balança a bundinha Todo mundo a balançar Balança, 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 budinha, balança, 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 budinha, todo mundo vai balançar Balança, 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 budinha, balança, 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 todo mundo vai balançar Um alô especial pro meu parceiro Zé Paulo e equipe, povoado Larginha Um abraço especial pro meu parceiro Frank C.D. de Chapadinha Maranhão E essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, o swing, meu irmão Se você não aprendeu, é só chegar pra cá Venha logo a mulherada, que eu vou te ensinar E essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, o swing, meu irmão Se você não aprendeu, é só chegar pra cá Venha logo a mulherada, que eu vou te ensinar E passa o sabonete, e passa o sabonete O passa o sabonete, o passa o sabonete E esfrega a barriguinha, pega na cabecinha Vai me safadinha, ou vai me safadinha Ou vai até o chão, ou vai até o chão Agora quebra tudo aí, meu bom chão O passa o sabonete, o passa o sabonete O passa o sabonete, o passa o sabonete O passa o sabonete Abraço meu parceiro Ataílto De Chapadinha Maranhão E essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, o swing, meu irmão Se você não aprendeu, é só chegar pra cá Venha logo a mulherada, que eu vou te ensinar E essa é a nova sensação do verão A dança do sabonete, o swing, meu irmão Se você não aprendeu, é só chegar pra cá Venha logo a mulherada, que eu vou te ensinar E passa o sabonete, o passa o sabonete E esfrega a barriguinha, pega na cabecinha Ou vai minha safadinha, ou vai minha safadinha Ou vai até o chão, ou vai até o chão Agora quebra tudo aí, meu paredão O passa o sabonete, o passa o sabonete 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 Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela Que a língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outro substituto que Aquela nega, ah, ah, ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, ah, ah, ah Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça, ah, ah, ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega Ué, menino! Uh, vem comigo! Salento, grava as duas! Joga pra cima, vem! Uh! Abraço meu parceiro, Daniel, Iolanda e os cheveteiros Abraço! Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela Que a língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outro substituto que Aquela nega, ah, ah, ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, ah, ah, ah Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça, ah, ah, ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça, ah, 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 ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, ah, ah, ah Me diz como é que passa a esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega, aquela nega Joga pra cima e vem Essa pesadinha é mais uma sorra do Brasil